Nossa equipe separou ofertas muito especiais aqui na DNK Motors e a última é mais que especial, é um carro zero quilômetro com super desconto, mas antes eu já vou começar falando do Fox de 57,900 por 55,900, ele é completo, tem também HB20 de 58,900 por 56,900, agora você quer saber da cereja do bolo, é esse aqui, é um Gol zero quilômetro, mais barato que na concessionária, então vem pra cá negociar, Avenida 13 de Maio 453 ao lado da UPA, então vem pra cá, DNK Motors com a mais sucesso!